Leoncio manda salve! Sempre te encontro nas partidas Sabe por que? É claro que vocês são um extreme sniper Vocês são um ghost, é pra ver se vocês me encontram na partida É... o Anderson As ideias do foot divertido Ó, 5 segundos pra loja de itens Vocês vão clicar aqui, apoiar o credor, apoiar o código do senhor Leoncio Que é aquele código aqui Fica cheio de rage nas partidas Vai clicar em aceitar E a loja Vira Vamos ver o que vem hoje Vira virou Beleza, AD AD do nada Teve AD aí? Nada não, teve não Eu até assisti todo aqui pra dar uma ajuda Ah, tá Deu tempo de trocar a música, beleza Nossa, tem picareta nova Uou! Saqueadora do Rally Viva como se cada volta fosse uma volta da vitória Parte do conjunto Estrada da Vida No jogo desde o capítulo 2 de temporada Virada Rasgo, Lucky Tut, me vi um presente Oh no Tamo junto, Rasgo Meu amigo, ele me enviou ouro Caraca Nossa Humilde, humilde Sempre quis o ouro Sempre quis o ouro Espera ai, não Esse moleque insano Espera ai que eu já Já o que mano? Já o Anderson, já esperava Estilos selecionáveis Vem também com uma mochila Prontas pra voar, além do arco-íris Parte do conjunto Estrada da Vida No jogo desde o capítulo 2, temporada 3 Mochilinha Skin, é uma skin de saqueador, né De chateador, né, então Tipo Mad Max, exatamente É, saqueador, saqueador isso aqui E eu não gosto de saqueador, então Brincadeira, a skin é bonita A skin é bonita Tem até um estilo sem máscara, olha só Ela sem máscara é mais bonita que uma Esse só com os da Gucci aí Incomum Homem envelhecido, brilho sólido Com uma lâmina poderosa No jogo desde o capítulo 2, temporada 3 Olha isso Tava esperando ele No way que você mandou pra mim Mandou, Sparta E ele me enviou outro presente Eita, preula, tá saindo da jaula o monstro No way, mano Que que foi isso Esqueleto dourado O dragão O louco Nossa, mano Eu ganhei também isso No way Caramba, Sparta Aí, ó Mítico, Sparta Mítico O moleque é mítico O moleque é dica do bagulho Ô, calma Deixa terminar aqui o salve o múmico Eu já vou olhar lá meus pais Já clipei Já clipei as duas paradas Vamos escutar o babelho da picareta Nossa senhora, moleque Essa aqui é a dama do Fortnite E aí, Leon Você falou mal de mim? Sim Bora, cara Já já eu vou puxar Já já eu puxo ele Ele ontem também apareceu E eu acho que eu vou jogar uns squads agora Depois da loja de itens Contenha-se Parte do conjunto juízo final Da hora Ah, não, pera Épico Agente do caos Sabote a ordem A partir das sombras Parte do conjunto juízo final No jogo desde o capítulo 2 Temporada 1 Estilos selecionáveis Tem também aqui o estilo Sem a máscara dele Vamos ver se o Slenderman Essa sim é top Essa sim é top Essa vale a pena a galera comprar Essa aqui é maneiro Dois estilos, mano Vem mochila 1500 V-Bucks Câmara de gos, mano Contenha-se Parte do conjunto juízo final No jogo desde o capítulo 2 Temporada 2 1500 V-Bucks O conjunto A picareta dele A força do caos Também é muito maneira Colete a desordem Essa aqui, ó Tá vendo a tela aí, não? Peraí, peraí Que só abriu Salve o mundo Ah, sim Essa é irada, mano O som dela é da hora, mano Parte do conjunto Juízo final também No jogo desde o capítulo 2 Temporada 1 800 V-Bucks Também tem o envelopamento Gosa uma preta Sbans de estilo Parte do conjunto juízo final No jogo desde o capítulo 2 Temporada 1 Vamos trocar aqui, ó Nossa, fica bonito Em todas as armas Esse envelopamento Fica bonito Esse envelopamento É da hora mesmo O que mais a gente tem aqui? Conjunto do ouro Tá na loja de itens Cadê? Oro Nem tudo que reluz é ouro Parte do conjunto Vingança de Midas No jogo desde o capítulo 2 Temporada 2 Manto radiante Raios congelados De uma estrela ancestral Parte do conjunto Vingança de Midas Também no jogo desde o capítulo 2 Temporada 2 2.000 V-Bucks Lendário Esqueleto dourado Nada consegue parar um dragão Parte do conjunto Vingança de Midas Também Também no capítulo 2 Temporada 2 Também lendário 1.500 V-Bucks E tem estilo Tanto a skin Quanto o... Vou até abrir o Instagram aqui Pra fazer umas stories É né Operações Scornel Mergulho de cabeça no combate Parte do conjunto Temporada... Ah não tem conjunto No jogo desde a temporada 2 1.200 V-Bucks Raro Artilheira bruta Navegação e execução Parte do conjunto Esquadrão bruto No jogo desde a temporada X 800 V-Bucks Também que o bruto Podia voltar pro Fortnite Foi se bom Foi se bom E Minecraft é? É Não carrega não Meu PC tá assim agora Tente a sorte na coleta Com o foi se bom Metade taco Metade beisebol Metade foice Parte do conjunto 100% foi se bom No jogo desde a temporada 1 800 V-Bucks Vamos mudar aqui Que eu vou fazer uma história aqui Vai lá, vai lá Glitter na loja de itens Espanhe seu brilho Parte do conjunto No jogo desde a temporada 9 Que conjunto? Não tem conjunto Solta Vai visitante Faz teu nome É isso Uivo na loja de itens Efeito maximizado A luz do luar No jogo desde a temporada 6 Uivo 200 V-Bucks Tem também a placa de pontuação Considere-se julgado No jogo desde a temporada 6 200 V-Bucks Faz personalizado É personalizado Só quando bater a meta de likes E a gente não bateu ainda A meta é 220 Temos aí 130 likes Quase Lâminas do Arraia Negra Na loja de itens Parte do conjunto do Arraia Negra também E o Arraia Negra também Continua na loja de itens Certo? Essa foi a loja de itens de hoje Vou deixar aqui na tela Para vocês E é o seguinte agora Qual a nota da loja de itens de hoje? Nota da loja de itens de hoje 9 Segundo vocês Segundo a votação da galera Nota da loja de itens 9 Seguinte Qual o melhor item da loja de itens de hoje? Saqueador do Rally É um item novo Só para lembrar Muito bem Presidente, irmão Opa Skornele Ouro 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 Skornele Ouro 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 Rally Agente Ouro Manoite me viu um presente Acho que foi o Uivo, né Manoite? Aí sim Vai combinar Vai combinar Vou colocar depois Fazer um combo do Lupino Acho que toda semana Vou alterar os combos do meu armário Rally 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 Skornele Snorkel Ah é, eu estou falando Skornele Não faz diferença Ouro Rally Rally Ouro Agente Ouro Ouro foi mais votado Então é o seguinte Ouro é o melhor item da loja de itens de hoje Certo Essa foi a loja de itens Acho que eu vou puxar uns squads agora Bora Esparta daí? Estou aqui Vai squad? Bora Já estou montado no ouro aqui Que isso Então tá Vou colocar o olho também